Adelmo Jacobi aqui dá por aqui também vamos junto né obrigado café com mensagem aqui o pessoal da Thaís lá um grande abraço né Saulo Gomes aqui também tá conosco grande abraço pessoal vamos passar aqui a gente vai ter tempo de conversar aqui mais pra frente né também foi bom tempo aqui que já estamos chegando a 900 pessoas online aqui pra chegar em mil aqui a gente já tá passando Ricardo Melo Odisse Martins vamos juntos vamos lá bom eu já quero ir passando aqui pra nossa matéria hoje né dada a largada mas fazendo parte também da questão da largada um abraço Ricardo passando também fazendo parte também dessa questão da largada nós temos esse efeito aqui e aí nesse momento eu vou pedir se você tá chegando aqui pela primeira vez dá like se inscreve e compartilha né aqui o canal Pato e Defesa tem vídeos e análises todos os dias gostando aqui recomenda pros amigos mas vamos lá a cena de Dória e Amoro junta duas rejeições grandes vamos dar uma lida aqui rápido uma possível aliança entre João Dória definido definido como candidato do PSDB à presidência nas prévias do partido e Sérgio Moro do Podemos pode criar uma grande rejeição à candidatura nas eleições de 2022 um dia após ganhar as prévias tucanas o governador de São Paulo João Dória afirmou que não descarta uma aliança com o juiz Sérgio Moro também pré-candidato à presidência Dória já havia sinalizado uma vontade de unir a chamada terceira via para tentar combater Bolsonaro veja só que são campanhas reativas não proativas Dória também elogiou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e a senadora Simone Tebbit aliás há quem diga nos bastidores que o Dória quer a Simone Tebbit como opção de vice vamos ver nessa batalha de egos quem é vice porque ninguém quer ser o vice todo mundo se acha autossuficiente para capitanear uma campanha presidencial tudo isso aí pessoal é a famosa terceirona já estamos na análise aqui ambos também são prováveis pré-candidatos ao cargo de chefe federal nas últimas pesquisas Dória aparece atrás de Bolsonaro Lula Moro Círio Gomes do PDT Círio Gomes então com a candidatura do Moro praticamente derreteu porque vinha se oferecendo ali como uma possibilidade ali de uma uma esquerda mais mais soft imagina o coronel era a esquerda mais soft a turma se fantasia do que é necessário quando chega perto das eleições mas vamos falar um pouquinho a respeito disso porque tem a ver com o tema aqui que é o dado a largada nós vamos fazer a primeira matéria e depois a conexão aqui com a última que é efetivamente a largada para mim não aconteceu a partir da pré-candidatura do Dória ela acontece principalmente ali a partir do anúncio do presidente do Bolsonaro a se filiar ao PL quando o presidente escolhe a legenda e aí você começa a enxergar uma sucessão de apresentações passa pelo próprio Sérgio Moro passa pelo Rodrigo Sérgio Moro se apresentando e se filiando ao Podemos o Pacheco passando ali a sua filiação ao PSD as grandes movimentações também dos partidos ali se juntando como o PSL e DEM criando ali uma nova legenda que ainda não está efetivada e as próprias prévias do PSDB que diga-se de passagem foi um tiro de um pé no domingo passado mas sábado agora eles se consolidaram ali compraram um novo aplicativo enfim fizeram ali uma outra engenharia e conseguiram chegar ao nome de consenso do atual governador de São Paulo João Dória para disputa eleitoral para uma pré-candidatura lembrando o seguinte os demais partidos no Brasil não tem a não ser os partidos maiores com muita capilaridade aí não há nenhuma unanimidade eles celebram aí essas convenções e daí surgem os nomes os caciques se apresentam o pessoal fala muito em democracia mas eu acho que isso não representa efetivamente a democracia e sim a bela disputa entre os caciques regionais dos partidos que são muito grandes o partido PSDB já é um partido que presidiu o Brasil ali na pessoa do presidente Fernando Henrique tem muita expressão ele é uma dissidência para quem não sabe quem chegou há pouco tempo aí na história o PSDB ele é uma dissidência do próprio MDB lá atrás eram membros do PMDB que se deslocaram ali e fundaram o PSDB muito lá atrás e tem inclusive muitas similaridades porque a gente tem que lembrar que no período militar basicamente você tinha duas representatividades e hoje nas últimas eleições tem havido consenso porém agora o Dória se apresenta como uma figura muito controversa dentro do próprio partido para quem não sabe o partido do PSDB ele se faccionou então você tem lá os grupos que defendem a linha mais antiga ligadas ao Fernando Henrique aí você tem os grupos da turma do Aécio Neves você tem a turma ali do próprio querendo surgir ali que foi capitaneada pelo Eduardo Leite e o próprio Dória que é um objeto ali de discordância dentro do partido inclusive quem não lembra do ato até quase desumano ali que cometeu contra o seu próprio mentor dentro do partido que era o Geraldo Alckmin tendo incluído inclusive passando ele para trás lá nas últimas eleições então assim últimas não nas eleições gerais ali acho que 2016 salvo engano 2016 2018 2014 né então você já sabe ali é você já sabe ali mais ou menos a personalidade do cidadão posso falhar aqui uma outra data tá pessoal normal aqui porque muita informação mas eu tô tentando aqui puxar de caixa então hoje o Dória tem essa opção e se empenhou nessa opção para uma candidatura à presidência da república porque não tem a menor chance por exemplo de ser reeleito em São Paulo o povo de São Paulo ainda está muito sofrido né com todas as medidas praticamente tirânicas que cometeu ali o o governador não só ele também o ex-prefeito ali ombreado com ele eram parceiros e dificilmente teria alguma chance de reeleição então tentar galgar mais esse degrau é a saída mais honrosa mesmo que perca aliás irá perder vamos fechar a questão aqui com relação a isso são são candidaturas que surgem para cumprir lacunas políticas porque ao retirarem votos de um determinado lado ou outro do espectro político brasileiro podem compor uma posição para o segundo turno e é esse o objetivo de toda essa turma olha a minha visão de fato é que você terá devido a essa quantidade de candidaturas um segundo turno para 2022 se eu pudesse aqui fazer uma previsão eu poderia dizer isso ah Moisés não eu acredito aqui eu sou totalmente Bolsonaro eu também sou e eu acredito que vai ser no primeiro turno olha se você tivesse o presidente Bolsonaro disputando com o ex-presidente Lula eu não teria a menor dúvida disso mas o motivo de você justamente colocar uma série de candidatos é você dividir a votação o primeiro turno para que ninguém alcance o 50% mais um para quem não entende como funciona esse processo só rapidamente o presidente precisa ter o presidente será eleito no primeiro turno caso tenha 50% mais um pois bem a esquerda já tem o seu voto compactado ali você tem ali em torno de 20% de uma base eleitoral e por que esses 20% porque boa parte das pessoas comuns do cidadão de bem aquele que está lá buscando o seu trabalho compõe a maior parte de quem não vota a maior parte de brancos e nulos e abstenções é por isso que a esquerda alcança 20% 20% 30% porque ela conta com as pessoas que não vão votar e recentemente a esquerda inclusive já começou a fazer esse trabalho de fomentar a juventude que é aquela ala mais aventureira do voto que ainda não conhece quais são as realidades de sustentar a própria vida sustentar às vezes a própria família e aí a turma do tudo pode vai lá se empolga com aqueles pensamentos aquelas promessas da esquerda de uma vida mais simples mais fácil onde alguém provê tudo independente do mérito que a pessoa tem até que a pessoa passa ali dos 25 28 anos tem uns que não passa nunca mas passando ali de 25 28 anos a responsabilidade começa a pesar essa turma vai abandonando mais esse pensamento da esquerda claro com exceção daqueles que vivem politicamente do movimento de esquerda mas essa é uma realidade uma grande campanha que eu inclusive vou falar isso na análise seguinte também que nós deveríamos fazer aqui na direita no conservadorismo era no sentido de nós começarmos a trabalhar para que as pessoas que são de bem são a maior parte absoluta da população compareçam no voto você não tem ideia do impacto que isso seria os índices da esquerda diminuiriam de 30% 30 a 20% no voto para 10 se as pessoas comparecessem porque você tem que lembrar que o saldo vamos pegar como referência as eleições de 2020 você chegou a ter no estado na cidade de São Paulo 40% de brancos nulos e abstenção você imagina que todo esse componente é de pessoas decepcionadas com quem iam votar é por isso que os índices da esquerda dobram em termos de voto o que é uma grande artimânia para fingir que representam a população então na verdade nós deveríamos trabalhar a favor de ir votar todo mundo comparecesse a maioria do cidadão comum ele naquele dia vai aproveitar para tirar uma folga ou às vezes está tão a semana foi tão estressante que ele vai ali estar com a família e ele disse olha quer saber não acredito em política e vou deixar isso para lá pois é justamente essa atitude que fortalece esses caras que tem menos votos eu vou já explicar porque primeiro a esquerda tem muita militância tem pouco voto mas tem muita militância pessoas engajadas pessoas profissionais do voto e esses entrantes por exemplo Dória Moro tem muito capital por trás para bancar mão de obra ociosa para trabalhar para eles olha eu sei isso de dentro como é que funciona já o presidente Bolsonaro por exemplo é o voto espontâneo na verdade uma das coisas que intrigou ali eu lembro de acompanhar a CPI ali falava sobre as notícias falsas ou tentar atribuir ao presidente uma campanha irregular com as pessoas contratando serviços de panfletagem e tudo mais o grande problema é que houve uma série de pessoas indivíduos comuns das sociedades empresários ou mesmo pessoa física que pela campanha do presidente Bolsonaro não ter muito recurso eles mesmos faziam coleta ali dentro do bairro ou mesmo do próprio bolso e mandava imprimir folder panfleto empresários fizeram isso e isso já era assustador para o sistema porque o sistema ele enfraquece quando as pessoas voluntariamente se propõem a mudar o país porque o sistema vive de tentar convencer as pessoas que o sistema do jeito que é pesado grande cheio de jatinho e lagosta é muito necessário ao cidadão então quando as pessoas se voluntariam como foi o caso do presidente Bolsonaro em 2018 aí quebra a roda do sistema então a melhor análise sobre essa questão aqui de Moro Dória ou quantos vierem é que quanto mais pessoas surgirem nesse lado mesmo que tenha uma votação única insignificante 1, 2% essa turma aí é a turma do 1, 2% talvez o Sérgio Moro alcance um pouquinho mais pela memória anticorrupção que as pessoas têm do Sérgio Moro o que não tem nada a ver uma coisa com a outra mas existe essa memória nas pessoas aliás é um fato comprovado ali o sucesso de pelo menos uma parte ali do que foi alavajado tem outros fatores mais profundos é uma questão polêmica muita gente não entende como isso funciona nem vou me atrever aqui lá na live de membros eu explico mais profundamente porque aquilo ali também tinha muita arbitrariedade e tinha propósito tanto que alcançava um determinado partido mas ficava simplesmente surdo cego e mudo com relação às denúncias inclusive do partido do amigo aí na tela então não duvide que isso seja tudo unido para um segundo turno porque eu acredito que com essa concepção você vai ter você vai ter ali Lula talvez para o segundo turno se tiver capacidade de disputar a eleição não sei com toda essa turma ali apoiando ou ou olha isso vai espantar muita gente pessoal ou até enfraquecendo não apoiando diretamente o Lula porque já o povo não é tão bobo quanto eles imaginam e aí eles sabem disso e aí talvez essa turma vai lá e simplesmente só enfraquece a base do presidente Bolsonaro essa é a estratégia deles rachar no meio a própria base nenhum desses caras tira voto por exemplo do Lula mas confundem parte da sociedade que vê na figura das pessoas mais alinhadas e tudo mais ou mais austeras ou pseudo austeras como o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro vêem neles uma figura de como se vendendo um meio termo como se fosse eu vi hoje inclusive hoje não sexta-feira um determinado programa vou dizer lá na Jovem Pan metade das pessoas do programa dizendo que o Sérgio Moro é centro poxa é só ver as pautas aliás tem um vídeo fantástico aqui que nós publicamos ontem à tarde nem tem muita visualização recomendo que você assista o de hoje à tarde também o de ontem à tarde e o de hoje à tarde assista que fala sobre valores principalmente o de ontem se eu achar a capa aqui eu coloco para vocês porque você vai definir na verdade quais são os valores se você muita gente se confunde quando ouve na mídia esquerda, direita tem gente que acha que isso é manipulação eu não acho isso é apenas uma identificação e você vai descobrir onde você se identifica pelos valores que cada uma dessas palavras representa então fiz um vídeo acho que um pouco mais de 15 minutos 15 minutos ali passando a minha visão sobre esses tópicos recomendo muito então saiba que essa armadilha aí é simplesmente para esvaziar a candidatura do presidente Bolsonaro para forçar um segundo turno e na forçação de segundo turno como o candidato mais fraco sem dúvida nenhuma será o de esquerda já vem aquela famosa divisão sabe o presidenciadismo de coalição onde um presidente para se eleger e para governar divide fatia ali os cargos do próprio governo inclusive ministérios algo que não acontece na gestão do presidente Bolsonaro a revelia do que às vezes a própria imprensa fala o presidente faz acordos pontuais mas não fatia por exemplo ministérios não fatia o próprio governo o presidente tem a palavra final dos ministérios com algumas exceções de manobra onde ele dá a última palavra mas aquela história que nós vimos muito nos governos Temer Dilma e Lula onde você entregava governos de porteira fechada para alguns ministros e ninguém se metia nisso ou seja o governo vai numa direção e o ministério do governo vai em outra totalmente oposta às vezes isso não existe pessoal essa é a análise aqui desse ponto principal desse namoro aí Dória Moro tem outras coisas surgindo aí já tem gente falando e aí por enquanto muito na base da fofoca que o Moro teria chamado Morão até criaram uma brincadeira chamando de que seria uma chapa Moro Morão a Globo adorou essa versão aí mas a gente sabe que isso está muito no campo da especulação eu apostaria que o Morão vem para dentro de uma composição ali com o presidente Bolsonaro em alguns dos estados talvez talvez e principalmente Senado ali com o apoio do presidente Bolsonaro mas tem um ano de distância daqui para a eleição muita coisa pode mudar o que a gente está tratando hoje aqui começa a se modificar a partir de amanhã inclusive quando nós vamos tratar aqui no final o presidente fará a sua adesão a um partido político lembrando para a gente finalizar esse tema que o presidente Bolsonaro venceu na legenda do PSL e logo após a série de desavenças que houve ali no partido o presidente está sem partido e só agora faltando um ano para o processo eleitoral ele vai lá eleger uma legenda para si para que possa disputar lembrando que isso é obrigatório no Brasil e só por esse motivo se não ele provavelmente faria uma candidatura independente mas como a legislação eleitoral brasileira obriga um partido político para você se candidatar o presidente amanhã se filia pelo menos está tudo previsto para isso ao partido liberal ali ao PL número 22 então pessoal terminamos essa análise aqui vamos para o próximo assunto se você gostou do que a gente está falando aqui dá like se inscreve compartilha tem lives e vídeos todos os dias aqui no canal Pato e Defesa poxa dá esse esforço aí se você gostou dá um like para a gente olha ele ali pedindo para você aí se inscreve e compartilha no canal E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL